Esta fia da mãe aqui É, inclusive eu quero ressaltar que eu fiquei duas vezes Pra pegar o Numemon As duas vezes que eu consegui, no caso, né Pedi pra ele entrar no time E o Numemon é um arrombado, velho Teve uma que eu aceitei tudo dele Tudo, ficou uma barrinha só faltando Pra ele vir pro meu time Aí quando chegou lá pra solicitar ele 6% De chance De ele vir pro meu time Mano, não é nada Não é nada Aí eu pedi e ele ficou puto e foi embora É lógico Eu quero um Sucamon e não consigo Eu quero tacar cocô nos outros, velho Não consigo Enfim Vou recapitular a história pra quem não teve na primeira live Tá bom?